Audi compra Sauber, Capítulo Horner ganha novo episódio, eu acho que eu deveria ter falado caso Horner, né, ganha novo episódio. E Carlos Sainz não vai correr na Arábia Saudita, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Provavelmente minha voz vai estar meio nasal, né, deu uma pioradinha aí nesse quesito de ontem pra hoje. Já avisando vocês, eu queria até ficar quieto essa manhã, mas como saiu a notícia do Sainz, vamos lá. Antes de mais nada, lembrando a vocês, camisetas novas lá na Paddock BR, camisetas novas do Verstappen, tem da Mercedes também, do Hamilton, Ferrari, Hamilton, tem da pista de Jeddah, 100% algodão, não encolhe, e você tem o cupom Ressaca F1 pra desconto e frete grátis. Além também de jogos na Instant Gaining, o pessoal comprando bastante os novos lançamentos, preços super especiais, entra pelo link aí. E também os produtos na Amazon, que os links estão na descrição. Sem mais delongas, vamos começar pela Audi, isso porque eu deixei passar uma notícia aqui, nesses dias que eu tô meio ruim, tá difícil. Que é o seguinte, aparentemente, de acordo com o Motorsport Total, a Sauber foi adquirida pela Audi em sua totalidade. O que é curioso, porque o planejamento da Audi era ir comprando aos poucos ao longo dos anos, até chegar a 75%. Só que em meio a tantos rumores, tantos questionamentos feitos à própria Audi, de que ela poderia abandonar o projeto e passar para a Porsche, chega a notícia de que finalizaram a aquisição de forma completa. Está agora com o controle total das operações na Sauber. Então isso já afasta os rumores de que a Audi não vai participar, ela não vai comprar a equipe pra simplesmente abandonar o projeto. É legal saber também que agora já existe essa confirmação, então beleza, ótimo. Fico feliz, porque a Audi é uma marca que entra pra vencer, assim como a Porsche também é uma marca que entra pra vencer. E ter uma Audi da vida na Fórmula 1 querendo vencer, injetando dinheiro, vai ser muito bom pro esporte. Eu acho que vai agregar bem mais do que a kick que nós temos agora nessa fase de transição. Então fico feliz com a notícia e fico com boas esperanças pra Audi em 2026. Qual a sua expectativa para a equipe Audi? Fala aí. Agora vamos de caso Horner, isso porque foi anunciado pelos principais portais. Eu vou estar deixando os links na descrição pra vocês em português já pra facilitar aí pra todo mundo. Mas saiu nos mais diversos portais que a funcionária que denunciou Christian Horner foi afastada, foi suspensa do seu trabalho. E o mais curioso disso é que o que tá sendo dito é que ela foi suspensa nessa semana agora. E aí eu volto naquilo que falei pra vocês lá atrás em outros vídeos. Se o Horner for culpado, então por que a Red Bull não demitiu ele? Se a mulher fez uma falsa acusação, por que a Red Bull não demitiu a mulher? Os dois estarem na equipe ainda, significa que tem algo muito estranho nessa história, por mais que tenha saído o tal relatório. E agora ela acaba sendo suspensa do trabalho, só algum tempo depois. E o mais curioso de tudo é que de acordo com as informações que tão vindo tanto do Felipe Kiering da Band quanto da imprensa britânica, é que quem pediu a suspensão da mulher foi a esposa do Christian Horner. E aí eu te pergunto, ela tem esse poder? Ela que tá como CEO da equipe, não é o Christian Horner? Porque se nem os chefões da Red Bull mandaram a mulher embora, ou suspenderam a mulher, e nem o Christian Horner que é o CEO da equipe, e que também tem participação acionária, não suspendeu a mulher? A esposa dele tem esse poder? Ela tem algum cargo dentro da Red Bull? Ela tem poder de pedir pra que a mulher seja suspensa e os outros acatarem? Me parece estranho isso aí. Aí a gente entra naquele caso do Toto Wolf com a Suzy Wolf, né? Até que ponto um tem influência no trabalho do outro? Só que ali ainda é um casal que os dois estão trabalhando junto à FIA, ao automobilismo. A esposa do Horner, até onde eu sei, não. Então é bem estranho, fica o questionamento, porque essa história tá cada vez mais nebulosa, e lembrando a vocês que o mais importante aqui pra gente não é a vida pessoal do Horner. Tô nem aí se ele traiu a esposa, não traiu e tal. E se ele cometeu algum crime, que pague. Mas o que nós queremos saber aqui, o impacto na Red Bull. O impacto na equipe Red Bull, no grupo Red Bull, o Adranil vai ficar, o Verstappen vai ficar, alguém vai tirar o Horner. Enfim, vamos ver o que acontece. Por último, mas não menos importante, Carlos Sainz não correrá no Grande Prêmio da Arábia Saudita, a notícia saiu nesta manhã, por questão de um apendicite vai ter que passar pela cirurgia, obviamente. Então já desejando boa recuperação, boa cirurgia e boa recuperação ao Carlos Sainz, que infelizmente vai perder a Corrida da Arábia, tendo feito uma belíssima corrida do Bahrein dentro das possibilidades da Ferrari. Quem vai substituir ele é o reserva da Ferrari, o Berman, que vai participar já no TL3 e também no Qualifying. Por conta disso, o Berman não vai participar da Corrida da Fórmula 2, o regulamento não permite que ele participe das duas categorias no mesmo final de semana. Então ele perde a Corrida da Fórmula 2, sendo que ele é o pole position, isso mesmo. Ele chegou a fazer a pole ontem e aí vem algumas curiosidades. A pole dele foi cerca de 16 segundos mais lenta do que a pole do ano passado da Fórmula 1 na pista da Arábia. Então ele vai literalmente em 24 horas sair de um carro 16 segundos mais lento. É absurdo. Ele vai ter que ter uma adaptação muito rápida ali para pegar essa bomba logo de cara. E outras curiosidades do Berman. Ele tem 18 anos, é da Academia da Ferrari, é reserva da Ferrari e da Haas. Então se tiver problema com algum piloto da Haas, é ele quem entra também. Está na prema desde 2023 na Fórmula 2. É o campeão da Fórmula 4... Foi campeão da Fórmula 4 italiana e também da Alemanha, que é a ADAC. Foi terceiro colocado na Fórmula 3 em 2022 e sexto colocado na Fórmula 2 em 2023. E como disse, é o atual pole position da prova da Arábia Saudita. Então ele chega aí com um currículo interessante e também fez bons treinos pela Haas, quando fez TLs, fez até teste também de Abu Dhabi. É um piloto que, vamos dizer assim, não é de se jogar fora. Pode ter um potencial aí sim e vai entrar nessa prova de fogo. Nunca é o ideal você chegar num final de semana dessa forma. O ideal seria se ele fosse um piloto titular, ter toda uma temporada para se desenvolver e mostrar serviço. Como sempre falo para vocês, o cara tem que mostrar serviço ao longo da temporada, logo no primeiro ano. Mas nessa questão aí que o Berman está entrando é bem complicada. Vamos torcer para que ele faça uma boa prova. E esse apendicite do Carlos Sainz acaba mudando um pouco a nossa análise sobre o long run dele de ontem. Isso porque ele já estava mal ontem e não conseguiu extrair 100% do carro por conta da questão física dele. Então, se ele estava um pouquinho atrás da Mercedes em ritmo de corrida, não acho nenhum absurdo a gente igualar então o Sainz em seu total potencial, em sua capacidade física normal, e igualar o ritmo dele com o da Mercedes que foi apresentado ontem. Questões de saúde afetam demais o desempenho do piloto, então é claro que eu vou dar esse desconto aí para o Sainz então fazer essa reavaliação do long run dele ontem. É uma pena porque fez uma bela corrida do Bahrein e tinha tudo para fazer uma bela corrida também agora na Arábia Saudita e espero que ele esteja presente no próximo Grande Prêmio, que dê tudo certo, não tenha nenhuma complicação na cirurgia nem na recuperação dele. É isso então, a grande notícia do momento. É essa e mais tarde voltamos com o Qualify da Fórmula 1. Estarei com os membros acompanhando o Qualify. Se você não é membro, seja membro, você vai concorrer a uma camiseta que inclusive já está sendo enviada para o vencedor desse mês, da Paddock BR. Você vai estar no nosso Fantasy dos membros, que inclusive se você é membro e não entrou ainda, eu vou deixar na aba comunidade aqui o link. E também acompanha comigo as provas, as sessões da Fórmula 1. E depois ainda tem o Tirar Dúvidas com os membros que eu até acabei esquecendo de fazer o do Bahrein. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estou com alguns problemas aqui a resolver também familiares. Mas enfim, é isso. E se você não é membro e quer participar do nosso Fantasy Aberto, está aí na descrição também. Então não perca essa oportunidade. Entre lá no nosso Fantasy Aberto, não tem premiação para o Fantasy Aberto, para o fechado tem a miniatura, mas pelo menos você vai estar brincando com a gente. Um grande abraço, valeu e falou!